Hoje, nesse banner invisível que temos atualmente, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu tenho acumulado e falar o porquê que eu acumulo, já que todo mundo que acompanha minhas lives ou fica vendo aí meu inventário, fica bicando coisas dos outros fica comentando porquê que você junta tantas coisas assim Então eu vou apresentar pra vocês o que que eu tenho acumulado, mais ou menos o tempo que eu tenho acumulado e o porquê que eu estou acumulando Bem-vindos, cavalheiros Amazonas, é mais um vídeo do canal do Lensenseia Awakening porque dizem por aí que eu sou um acumulador compulsivo, então vamos ver se isso é verdade ou não Primeiro vamos abrir o inventário No inventário nós temos aqui 475 frags de baú exclusivos de banner, né, que a gente consegue desse baú aqui O porquê que eu tenho isso daqui juntado? Por uma estratégia que é eu só abro esse baú quando eu estiver pra pegar o banner via frag e tá faltando poucas frags, né, pra pegar lá o banner e aí eu não gasto mais gemas avançadas O último banner que eu peguei pro frag, se eu não me engano, foi o Odisseus Isso aí em setembro, né, se eu tô gravando esse vídeo em fevereiro Seis meses juntando esse baúzinho aqui Então se o Milo Divino ele chegar lá nos 100 frags ou se eu pegar ele antes e a Artemis ficar lá nos seus 130, 140 frags eu abro esse baú Então é por questões estratégicas Temos aqui também o baú do livro de desenvolvimento Já que eu pego um por dia aqui Se eu pego um por dia e tenho 238 quer dizer que eu estou acumulando há 238 dias Isso aí é mais de um semestre acumulando livros E por que que eu não abro esse baúzinho aqui que pode dar livro, né, de 2 estrelas, 3 estrelas ou 20 diamantes Simples, eu nunca ganhei livro de habilidade aqui, né, fica a dica aí pra vocês também O que que acontece? Eu não preciso de livros pra passar alguém pra 6 estrelas Eu não preciso de diamante atualmente Então por isso que ele está aqui E a última vez que veio a loja de troca da Pandora, né Que é o momento que eu torno mesmo os meus livros 3 estrelas Veio flopadíssima a troca de livros da Pandora Então estou acumulando por isso mesmo, né Não tenho motivos pra ter que gastar Da mesma forma que esse CR de armadura pronta Eu só abro eles quando falta a última peça que eu não tenho E aí eu abro e pego aquela peça Tesouro do GM eu só uso quando estou precisando de diamante Eu estou precisando de gemas avançadas pra rodar o gatinho full Então como eu já estou rodando o gatinho full Tá aí, né, não tem necessidade de eu gastar Pedra onisciente eu sempre gosto de guardar pra juntar mais ou menos umas 20, né Que é o ideal pra gente pegar a peça que vai vir do evento do Lune Então estou guardando aqui essas 14 que na última vez veio a do Rags Como já tem o Rags aí já pronto, eu não gastei na do Rags Estou esperando aparecer a do Poseidon E assim que aparecer o evento do Poseidon junto mais 6 pedrinhas, né Eu espero que tenha pelo menos, né Mais 6 pedrinhas pra eu ter pelo menos uma peça garantida do Poseidon Porque na minha conta eu já consigo fechar 5 peças do Poseidon Então eu acumulo pra pegar 20 E quando eu conseguir 20 eu já consigo uma peça garantida no evento do Lune de CR, beleza? Pedra de ativação que serve pra upar o level das suas skins Eu não uso porque eu não ligo muito, né Pra ficar forte, eu não quero que meus personagens estejam com os attributes tudo 20 Gosto de jogar o PvP no difícil Então não faço questão de ficar upando skins dos meus personagens Então por isso que eu tenho isso tudo aqui acumulado Tem muito tempo? Tem muito tempo E mesmo assim não tenho nem muitas pedras, né 218 Quer dizer, eu não sei se isso é muito também Já que eu não gasto, né Temos a Alma Estelar Que essa é a pedra que a gente utiliza no evento da Roda da Fortuna Eu acumulava, né Eu tinha aquela expectativa de juntar umas 30 pra eu rodar a Roda da Fortuna o suficiente Pra eu conseguir o Murmure dos Deuses A última troca que teve tem uns 4, 5 meses E aí como parou de vir eu sempre gasto Quantos que é, gente? Eu acho que é 2 pra primeira vez e 5 pra segunda vez Então são 7 Então eu gasto, eu acumulo pra gastar 7 por mês Mas como não está vindo mais Sobrou uma Mas quando tiver alguma troca free to play de Alma Estelar Eu vou pegar um tanto, fazer um estoque E sempre fazer o estoque pra eu rodar 7 por mês Pra eu rodar a Roda da Fortuna 5 vezes, né 3 free to play assim, né De 0, 20 e 50 diamantes E mais uma de 2 e 5 Almas Estelar O próximo item que eu acumulo aqui é a pedra de Reencarnação A gente precisa de 50 Pra o evento da bênção da Reencarnação A gente conseguir um Cosmo que a gente desejar Então eu vou ficar juntando até interar 50 Interou 50, aí eu gasto Essas 9 aqui eu não vejo muito sentido eu gastar Se eu só vou pegar uns Cosmos com sub-atributos que eu não vou querer Inclusive tem esse vídeo aí nos cards Onde eu comprei, né As pedras e rodei pra eu conseguir um Cosmo full E a gente consegue, às vezes, em eventos de banner, né De invocações também Essas pedras aqui Então eu sempre acumulo Até eu ter o suficiente pra pegar algum Cosmo que eu quero Se não, skipo E já fica a dica aí pra vocês Pra vocês finalmente pegaram algum Cosmo com sub-atributos Que você desejar Eu tenho vários itens de evento aqui, né Tipo, fica só acumulando, ocupando espaço aqui no meu estoque Por exemplo, o evento do Poseidona Que é muito bom esse evento Tá demorando voltar aí Tem eventos aqui que eu nem sei do que Que eu nem sei se vai voltar pra falar a verdade Mas tá aqui, caso o evento volte Pelo menos já tem alguns drops a mais dele, né Embora eu tenha poucas perspectivas de que Alguns eventos irão retornar Mas tem outros eventos que eu acho que eu possa retornar Igual é o evento dos marinas, né Que é o do Poseidon aqui Que é o evento de inclusive gastar vigor Falando em gastar vigor Eu também tenho 3 mil pergaminhos acumulados Eu só gasto quando tem aqueles eventos, né De missões diárias Gasto 3 por dia Ou aqueles eventos de missões que gasto 10 por dia E o restante eu só acumulo Porque temos esses eventos De gastar vigor em masmorra E você precisa de tipo de, sei lá Mais de mil pergaminhos E se você tiver mais ainda Só aumenta as recompensas Desses tipos de eventos A última vez que veio Foi em setembro Que inclusive, se eu não me engano Foi o evento do Poseidon, né Que deu pra dropar bastante recompensas E desde setembro Eu não gasto nenhum pergaminho Por isso eu estou com 3 mil Assim que tiver esse evento novamente Com certeza eu vou ter uma fartura bem alta Tanto de dropar itens do evento, né Quanto também de, finalmente, sei lá Chegar ao infinito em XP, né Que eu só gasto em XP nesses eventos E o último item que eu tenho Pra citar aqui do meu inventário É referente a Cosmo, né Porque, cara Cosmo, velho Tipo assim Você tem que dar a sua vida Pra ficar procurando Cosmo duplo speed Que o meu foco é ficar procurando Cosmo duplo speed, né E demora muito tempo Então O tempo que eu jogo É só o tempo em live Então, às vezes, estou fazendo outras coisas em live Missões diárias PVP Não sobra tempo Pra eu ficar abrindo Cosmo E da mesma forma Temos aqui a mochilinha, né Que, sei lá Deve ter infinitas aqui também, né 10, 188 180 Até que aqui não tem muito não, né Mas Tem que zerar isso daqui Algum dia Falando em Cosmo A galera fica chocada também Quando vê o Meu estoque de refino, né Eu tenho aqui Quase 50 mil refinos E quase Um pouco mais de 11 mil trancas Eu tô passada Chocada Como eu não abro muito Cosmo E eu só refino speed praticamente Na minha conta Então tem isso tudo aí acumulado Isso aqui é acumulado desde que eu comecei a jogar Eu já tenho mais de um ano e meio, se não me engano Que eu jogo esse jogo Então isso aqui acumula de, sei lá 18 meses, né Porque quando eu comecei a jogar o jogo Eu não tinha Cosmo duplo speed Então Eu não gastava refino em nada Ficava com os Cosmos tudo Flopado E agora que eu tenho que ter tempo Pra pegar Cosmos E mesmo assim, cara Quantos Cosmos duplo speed Eu tenho que achar pra zerar isso daqui Muita coisa, né Talvez quando eu tiver uns 70 anos Que tá bem longe, tá, casarim? Eu zero esse Trancas e refinos aqui também Também acumula aqui Fragmentos, né De personagens Só pra não ficar com o meu inventário No crescimento muito alto, né Pra você Tipo assim Ah, voltar lá Personagens 2 estrelas Por exemplo Aí você fica meia hora assim Aqui é porque eu Antes de gravar esse vídeo Eu upei, tipo Um tanto de livro Pra 5 estrelas Tá vendo? É porque eu tinha Muito acumulado aqui Muitos livros acumulados Muitos personagens acumulados Somente pra Ficar o inventário aqui Mais vazio E aqui é os livros que eu tenho Eu tenho muitos livros aí Esperando o meu milho divino E minhar tênis E como eu não preciso Eu tenho aquele tanto de livros ali Por isso que eu não abro o baú de livros E também Não libero aqui Esses livros roxos aqui Que quando eu precisar Aí eu faço o estoque Aumentar lá no crescimento Vamos no mercado agora Mas antes de continuar aqui Eu espero que vocês estejam curtindo Essa loucura desse vídeo Apresentando as minhas loucuras aqui Pra deixar o seu like A sua inscrição Se possível compartilhar, beleza? Continuando aqui Aqui no item Tudo que é de ouro Assim, refino Essas coisas eu compro Eu não compro fragmentos de personagem Mas vamos lá No Legião Eu compro sempre quanto a 1.280 Mas eu não fico fazendo questão De ficar comprando Toda hora Honra aqui Nesses dois aqui Que eu comprei Inclusive Por causa Que eu não preciso De livro azul Então se eu precisasse Aí eu iria comprar Até zerar Então é aquela preguiça De ficar entrando aqui Toda vez Aqui quase nunca Vimos cosmos decente de ouro Mas eu só compro Por ouro aqui também Corações acumulam bastante Como vocês podem ver Eu só compro o livro Dois estrelas Aqui Eu não compro o restante Dos itens E é isso Tenho bastante coração Inclusive Eu farmo diariamente Os 500 corações E farmo também 150 corações adicionais No sábado e no domingo Fazendo orfanato Diamante também Eu acumulo Porque só pra eventos específicos Ou pra comprar gemas avançadas Aqui eu já tenho o suficiente Pra rodar o gatinho full Então os diamantes Ficam aí Pra alguma medida Pra alguma urgência Vem algum evento top Eu gastava diamante pra caramba Nesse evento aqui do Yoga Quando ele vendia Peças de armadura Ele vendia Por exemplo Murmuro Ele já vendeu murmuro Aqui por mil diamantes Aí eu gastava 5 10 mil diamantes Aqui na loja do Yoga Que eu chamo Agora ele só vem com essas Coisas Que eu não compro Do vontade estelar Aí eu não estou gastando Tanto diamante Mas quando Tinha os dias de glória De ele vender armadura Vender gemas avançadas Aqui Ele vendia 80 diamantes Ele vendia alto Esse parado Da hora Murmuro Gastava 5 mil 10 mil diamantes E por isso que eu não estou Gastando tanto mais Porque o que fazia Eu gastar pra caramba Diamantes Era essa lojinha E ó Vamos atualizar aí Vamos vender umas coisinhas Mais interessantes Fazendo favor Também tem um da loja estrela Fragmento estelar Eu estou comprando agora tudo Compro skin Compro frag Compro as cartas Aqui Que no geral O interessante É você comprar Somente o livro E a skin A carta Ela sai um pouquinho Mais cara Se você tiver Em falta Eu só recomendo Talvez você Não tiver aquele personagem Mas olhe lá Porque ele pode sair A qualquer momento Mas é porque Eu fiquei uns 4 5 meses Sem gastar E tipo Acumulou pra caramba Agora que eu estou Tentando zerar E estou comprando Esses 3 primeiros itens Eu não compro Isso daqui não Esse aqui eu já Sei lá Aqui olha só Se você quiser Pra ativação Passa os skin É aqui que você vai conseguir Extra Mas como eu mencionei Pra vocês Eu não quero ficar Mais forte com meus oponentes Prefiro enfrentar Oponentes mais fortes Do que eu E gemas também Eu sempre acumulo Por causa do gato Da fortuna E por causa de troca Limitada também Prioridade Manter mais de 60 gemas Avançadas Pra sempre rodar O gatinho full E depois eu decidi Com o que eu vou gastar Então por isso Que eu acumulo Gemas avançadas Gemas avançadas É uma das melhores Moedas de troca Atualmente no jogo Porque as melhores Recompensas atualmente Estão na troca limitada Antigamente Tínhamos a loja Do yoga Do yoga Com o diamante Mas o yoga Agora está flopando Querendo investir Somente em vontade Estelar Então é isso Cavaleiros Amazonas Isso aí foi tudo Que eu me lembro Que eu tenho Pra apresentar Pra vocês Acumulado Mentira Falta isso daqui Ainda Que é o mercado Porque eu já tinha Lá os upskills Que eu gostaria Mínimo Dos meus personagens E fiquei Três meses Sem comprar Nenhum upskill Então por isso Que acumulou Pra caramba Agora sim Eu vou começar A gastar Por causa dos novos personagens O Orfeu O Mil O Radamantes O Minos Que está aqui também Não sei que esses personagens Novos irão aparecer Aí eu devo zerar Aqui a minha moeda Mas eu tenho muita moeda Porque eu fiquei Uns três meses Aguardando esse momento Dessa atualização Aparecer esses personagens Eu espero que lancem Também os SS Aqui né Que aí se eu souber Que tem SS Aqui também Talvez eu volte A acumular novamente Até que tenha Uma segunda atualização E lance os SS Aqui também Isso é tudo que eu lembro Que eu tenho acumulado Na minha conta Pra compartilhar com vocês Referente ao que eu tenho No meu inventário Na conta Enfim Os motivos Por que eu não gasto Alguns é por medidas Estratégicas Outros é por medidas De tempo mesmo E outros são por medidas De preguiça mesmo Melhorar a conta Comenta aí Se você tem alguma coisa Que você tem preguiça De gastar Se tem alguma coisa Que você acumula Via estratégia também Gostaria de saber Comenta aí embaixo Para quem sabe Você me inspira também Para mais alguma Estratégia aqui também De qualquer forma Para mais vídeos Tem esses indicados Nos cards Esses aí na tela E nos vemos No próximo vídeo Valeu e fui E aí E aí E aí